Nós vamos trazer a professora Natália Mendonça. Ela é a palestrante que vai falar de um tema pra lá de especial pra todos nós. Conquistando eleitores online. Como é que conquista o eleitor na internet? Como é que conquista no Facebook, no Instagram, no YouTube? Como é que conquista o poder das redes sociais na sua pré-campanha e também na campanha? Ela já está aqui ao meu lado porque ela vai falar pra todos nós. Natália, boa tarde. O microfone funciona, está tudo certo. Natália, antes de você começar, Natália, eu quero saber o que os nossos pré-candidatos e pré-candidatas podem esperar da sua palestra. O que você vai trazer de tão inovador, diferente e interessante. E como que essa pessoa vai conseguir realmente conquistar votos pelas redes sociais. E ó, presta atenção direitinho. Faça sua pergunta no nosso chat que as melhores perguntas nós vamos aqui colocar pra professora. E é claro, todas as perguntas a professora vai responder e a nossa equipe também. Agora sim, Natália. Boa tarde, boa palestra. Obrigada, deputado. Obrigada pelo convite que a Ellen fez pra estar aqui. Eu vim falar de uma coisa boa. Eu vim falar de rede social. E sabe por que é bom pra todo mundo aqui que vai fazer campanha? Porque rede social diminui muito o gasto de campanha, gasto de pré-campanha. A gente consegue falar com muita gente, a gente consegue impactar pessoas, gastando pouco. E eu imagino aí que vocês estejam vivendo bastante esse desafio de gastar menos pra conseguir impactar mais. Então, esse é o tema da palestra. Participem no chat, mandem as perguntas. No final a gente vai ter um momentinho pra conversar. E aí, agora eu vou começar com vocês sobre isso. Conquistando eleitores online, usando o poder da rede social na sua campanha e na sua pré-campanha. Porque rede social é a maior ferramenta que a gente tem pra usar na pré-campanha também. Porque pré-campanha a gente não tem TV, pré-campanha a gente não tem rádio, pré-campanha a gente tem pouco espaço pra falar, a não ser a nossa própria rede social. Então, eu vou começar por aí. Pode passar aqui, que o meu controle não está funcionando. Obrigada. Bom, eu sou Natália Mendonça. Eu tenho 16 anos no marketing digital. Quando eu fiz faculdade de publicidade, lá atrás, eu tinha já dentro de mim uma vontade de trabalhar com o digital, mesmo que isso não fosse um mercado muito explorado na época. Mas me especializei nessa área. E, por acaso, quando eu comecei a trabalhar, um dos primeiros empregos que eu consegui foi fazer uma campanha eleitoral, lá em 2010. Então, fazendo aí 14 anos que eu comecei a trabalhar em campanhas eleitorais, de lá pra cá trabalho em todos os anos eleitorais em campanhas. Então, venho aí agregando desde cargos bem operacionais, em que eu trabalhei como analista, trabalhei na comunicação das campanhas, e hoje em dia trabalho coordenando o marketing geral de campanhas, TV, rádio, internet. Então, é daí que vem a minha carreira. Eu espero que tenha... Eu trouxe aqui um material que vem muito da minha experiência pessoal, da comunicação dentro de campanhas eleitorais. Então, pra agregar a vocês informações que vão ser úteis aí no dia a dia. Eu já participei de mais de 50 campanhas. Obviamente, nem todas são vitoriosas. A gente também passa por campanhas que não trazem a vitória, mas que também trazem muito aprendizado pra gente. E é um pouco disso também que eu venho falar aqui. E já trabalhei nas cinco regiões do país. Então, falo aqui com o pessoal de todas as regiões. Sejam bem-vindos. Conheço a maioria das capitais, conheço a cidade do interior, conheço bastante do Brasil. Inclusive, é uma das vantagens de trabalhar com marketing político, comunicação política, é conhecer o Brasil de fato. Conhecer as realidades que a gente tem dentro desse país. Sair um pouquinho dessa bolha de Brasília, de São Paulo, Rio de Janeiro. E conhecer tudo o que acontece aí em cada uma das realidades. E aí eu trouxe, então, um conteúdo que traz muito da minha experiência pessoal, como pra agregar vocês aí no dia a dia. Já fiquei muito feliz e muito honrada de ter sido convidada pra um evento como esse, como uma palestrante mulher. Inclusive, pra trazer conteúdos específicos pras nossas pré-candidatas. Esse formato de evento, o nível que o Republicanos traz de informação pra vocês, saibam que é pioneiro no Brasil, é uma das melhores organizações que a gente vê de comunicação pra apoiar candidatos. Então, aproveitem muito esses materiais, essas iniciativas, essas produções que o partido oferece, porque isso é raríssimo de se ver. E eles fazem muito bem. Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar de internet, por quê? Internet é a nossa principal ferramenta de comunicação pra campanha com pouco recurso. Campanha com pouco recurso é pouco din-din. Pouco din-din, a gente usa muita internet. É quase que um inversamente proporcional. Por quê? Porque a internet permite que a gente atinja as pessoas, fale com as pessoas e agregue pessoas em torno do que a gente está colocando ali de pauta de forma orgânica, como a gente diz, de forma gratuita. Porque vocês mesmos usam rede social todos os dias. Vocês se conectam com pessoas todos os dias de forma gratuita, de forma orgânica, com aquilo com que você sente uma certa conexão. Você simplesmente vai lá e se conecta. É verdade que a internet também permite que a gente fale com as pessoas de forma paga. Que a gente chama de impulsionamento. E o impulsionamento, aquele botãozinho do patrocinar, aquele que quando a gente fala que quer conversar com mais pessoas, a gente dá um din-din ali pra falar com as pessoas, mesmo sendo pago, ele é infinitamente mais barato do que, por exemplo, se você precisasse imprimir material e distribuir pra aquela mesma quantidade de pessoas que você atingiria com o impulsionamento. Então, a internet é uma ferramenta aliada pras candidaturas e pré-candidaturas que vão ter poucos recursos financeiros ou pouco aporte financeiro no dia a dia. E digo mais, não só pra essas candidaturas. grandes candidaturas também, majoritárias, grandes capitais que vão fazer campanha, também não podem abrir mão do uso da rede social. Porque a gente fala com muitos públicos ali dentro. E tem formas de falar. E é sobre isso a minha palestra hoje. Então, primeiro, vamos entender o ambiente. Eu sei aqui que tem muita gente online. O deputado fez aí uma espiadinha aí na nossa audiência. e me falou um número, estava chegando em 800 pessoas online. Eu imagino que tem a gente que já passou de 2 mil. Então, foi top. Muito bom. Muito boa a audiência. Vocês compartilharam de verdade, seguiram o conselho aí. Então, vamos lá. 2 mil pessoas. Com certeza tem gente aqui de todas as idades. Tem gente que já nasceu no digital, já usa o digital, já sabe, é tudo de rede social. E tem gente também que veio acompanhando aí essa evolução para chegar até aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Vou explicar para os mais novos como que era antes. E aí a gente chegar em como a gente usa e consome conteúdo hoje. Então, vamos entender o nosso cenário, o nosso ambiente. Vamos lá. Como era cultura de consumo de conteúdo antes? Então, se você tem jovens, muitos jovens aí, faz uma mãozinha aí no chat para a gente ver a quantidade de jovens aí. Porque o jovem não deve saber disso. Mas, antigamente, a gente não tinha opção para ver TV. Quando eu era mais nova, quando eu era criança, por exemplo, eu não tinha opção. Se eu quisesse ver um desenho animado, eu tinha que ligar numa TV aberta, no horário que eles decidiam que ia passar um desenho animado, para que eu pudesse ver o desenho lá, sei lá, da Moranguinho, da Hello Kitty. Eu sou aí da infância da década de 90. Mas aí a gente tinha que esperar os canais abertos a se posicionarem, a colocar ali o conteúdo para que a gente consumisse. Então, a gente consumia o conteúdo baseado no que o outro colocava para a gente consumir. Hoje, a minha filha tem três anos. Ela pode assistir 20 minutos de TV por dia. Ela pode assistir a qualquer momento. Ela liga e fala, quero assistir Moranguinho no Netflix. Então, eu consigo colocar lá na hora. Ou seja, a gente mudou o tipo de conteúdo e o consumo de conteúdo. E eu vou explicar para vocês o que isso impacta no uso da rede social. Então, fica aqui comigo. Antigamente, a gente tinha pouquíssimos canais. Olha lá, eu tinha um, dois, três, quatro, cinco grandes canais no Brasil. Mesmo que passassem novelas belíssimas hoje na Record, ou que as pessoas amassem um programa ou outro na TV, a gente tinha pouca opção. Hoje, esse cenário mudou. Hoje, com o streaming ou o consumo sob demanda, a gente pode consumir o que a gente quer, a hora que a gente quer, no tempo que a gente quer, a gente é dono do nosso próprio consumo de conteúdo. E isso mudou na cabeça das pessoas a forma como elas recebem conteúdo de alguém. Então, acabou aquele tempo, por exemplo, em que propaganda eleitoral da TV era soberana numa campanha eleitoral. Acabou aquele tempo em que a gente coloca goela abaixo do usuário o que a gente quer e ele tem que assistir. Porque agora ele não tinha opção, mas agora ele tem. Agora, inclusive, ele está ali no celular dele vendo alguma coisa. Se ele não quer ver aquilo que apareceu para ele, o que ele faz? O que você faz? Você que está me assistindo. Você não quer mais assistir essa palestra agora. Você vai lá e faz assim, você derruba a aba que você estava assistindo, você para de consumir o conteúdo na hora. E isso tem tudo a ver com política. Porque se dentro da política a gente não conseguir se adaptar a mostrar o conteúdo conforme as pessoas hoje em dia consomem, a gente vai ser ignorado. Porque antigamente as fórmulas do marketing tradicional, elas levavam em consideração aquele cenário de que a gente tinha algumas TVs abertas, a gente tinha algumas emissoras de rádio e as pessoas não tinham opção. Então, por isso que quando a gente ouve falar a campanha eleitoral mudou, o digital é tudo, aí eu já começo até a chamar um pouquinho de atenção. Porque é o seguinte, não é só porque mudou, porque isso derrubou a TV ou derrubou o poder da mídia tradicional. Isso não é verdade. Agora, a diferença é, as pessoas têm mais poder de controle sobre aquilo que ela consome. Inclusive, vários daqueles canais, hoje colocam na internet, sob demanda, os programas que eles colocam na TV. Se você perdeu a novela no dia que ia passar, você consegue ver o episódio depois, você consegue ver a cena de novo, você consegue compartilhar com alguém aquilo que você assistiu. Então, não é que deixou de ser importante ou deixou de ter relevância aquilo que a gente consumia. Mas aquilo está sendo adaptado para um novo momento de consumo de conteúdo sob demanda. E aí entra o poder do usuário. Ele escolhe o que ele quer ver. E isso gera um problema imenso, porque eu tenho certeza que tem gente assistindo aqui a nossa palestra e que está aí na rua, todo dia, fazendo evento, conversando com as pessoas, fazendo reunião, fazendo pré-campanha ativa, e fica muito agoniado querendo postar tudo em tempo real. Não é? Tem muito. Política tem muito disso. Se aconteceu agora, eu tenho que subir agora essa informação, o vídeo tem que entrar agora. Mas isso é um grande problema, a gente fazer comunicação hoje em dia com base nos acontecimentos em tempo real. justamente pelo que eu expliquei. As pessoas não necessariamente estão ao vivo vendo aquele... Inclusive o nosso deputado aqui falou, se você tem um compromisso agora, não vai conseguir acompanhar o nosso conteúdo online, o que você vai fazer? Você vai ver depois, gravado, num horário de melhor conveniência para você. Isso é o tempo todo. Então, quando você, pré-candidata, pré-candidato, está lá no seu dia a dia fazendo campanha e fica agoniado para que aconteceu no momento e isso precisa subir para a rede social urgente, eu já peço que você vire essa chavinha. Porque o acontecimento do tempo real, ele não é mais importante do que vender isso ao longo do tempo. Então, se você foi para uma reunião muito legal, muito bacana, você foi para um bairro, conversou, teve participação das pessoas, sabe o que é mais legal do que você subir ali uma live em tempo real para mostrar que você está ali? Ou subir uns stories com as fotos naquela hora? Você conseguir conversar com as pessoas, captar o depoimento dessas pessoas, captar a sua fala nessa reunião e depois você trabalhar ao longo de uma semana publicando sobre essa reunião. Por quê? Porque as pessoas não necessariamente estavam online no momento em que ela aconteceu, mas ao longo da semana, ela pode receber vários pontos de contato seu sobre aquele evento bacana que você fez. Então, mudem a chave do tempo real para começar a usar as redes sociais a favor da campanha de vocês. Não precisa de agonia, não precisa ficar correndo, não precisa abrir uma live de qualquer jeito. Olha o nível de produção dessa live que vocês estão assistindo aqui. Tem 40 pessoas trabalhando nesses bastidores. é uma live lindíssima, uma live do nível de programa de TV. Você acha mesmo que você abrir uma live no seu celular sem cuidar do som, sem cuidar do que você vai apresentar, sem pensar no roteiro, sem pensar na iluminação que vai estar ali com você, as pessoas vão parar para assistir? Não. Mas isso também, você não precisa de muito recurso para fazer isso, você só precisa ter muita intenção de fazer isso da melhor forma. Então, mesmo que você vá fazendo live, você faça da forma como vai ficar atrativo para as pessoas. Então, vamos seguir aqui. Retomando, consumo on demand, o que isso significa? Significa que as pessoas assistem o que ela quer, quando ela quer, onde ela quiser. Quando você coloca isso na sua cabeça, você começa a selecionar melhor a forma de falar com essas pessoas, porque você entende que ela pode simplesmente passar o seu vídeo para cima, fechar aquele aplicativo, fechar a aba e parar de te assistir na hora que ela quiser. Então, você passa a ser mais interessante para as pessoas ao longo da sua campanha, se você entender isso aqui. Bem legal. E aí, beleza, já mudei a chavinha, tempo real não é um negócio, a Natália já me explicou, já entendi. Agora, eu vou trazer para você uma outra analogia para você levar para o seu dia a dia na hora de pensar o seu conteúdo para a rede social. Vamos imaginar que redes sociais são igual uma piscina de clube, ou uma piscina do condomínio, por exemplo. Está todo mundo lá para fazer o quê? Se divertir. Está todo mundo na piscina, ou no churrasquinho, na resenha, para fazer o quê? Para estar de boa, se divertir, conversar com os amigos, é um lugar, é um ambiente em que as pessoas querem para se relacionar, é um ambiente em que as pessoas estão lá para esfriar a cabeça, para passar o tempo. Não é um ambiente que as pessoas vão para falar de política, naturalmente. Então, imaginem sempre que vocês estão chegando com o conteúdo de vocês no meio de uma festa na piscina no clube. Será que o conteúdo de vocês está legal o suficiente para isso? Então, quando você começa a fazer essa associação do que você tem para dizer com o ambiente em que as pessoas estão e que elas podem simplesmente te ignorar, você começa a selecionar melhor o seu conteúdo. Então, essas informações preliminares, inclusive vou trazer já um pequeno adiantamento da minha palestra, e eu trago muitos exemplos de formas legais de se comunicar, mas é importante que você entenda essa parte aqui antes. Porque você mesmo vai fazer o filtro do que é interessante e como você vai se posicionar nas redes sociais quando você tem esse entendimento aqui. Então, toda vez que você for selecionar um conteúdo para colocar, você vai pensar assim, estou chegando lá na piscina do clube, vou falar sobre isso. As pessoas vão prestar atenção em mim ou as pessoas vão virar e continuar fazendo o que elas gostam de fazer ali dentro. A gente sempre brinca assim. Política é um negócio que, se a gente pudesse, ninguém prestava atenção. Ninguém acorda. Nenhum cidadão acorda todos os dias, pega o celular e fala, antes de escovar o dente, antes de abrir o olho, fala assim, hoje eu quero ver o que o meu deputado, o meu vereador, o meu prefeito postou, porque eu não posso começar o meu dia sem ver esse conteúdo. Tirando talvez aquele pessoal mais puxa-saco na política, isso não acontece. Então, vamos ter mais noção do ambiente em que a gente está entrando do que empurrar a água lá abaixo daquele conteúdo que a gente quer falar. Aí a gente começa a adaptar melhor aquilo do que a gente quer colocar, com o que a pessoa quer ouvir, e isso se torna relevante para esse ambiente. Então, as redes sociais não são um ambiente para vender. Imagina você chegar lá na piscina do clube, por exemplo, oferecendo uma parati velha para vender. Ninguém vai te ouvir também. Então, não é só política. É que as redes sociais são um ambiente que as pessoas estão lá para ver coisas que interessam a ela, a se relacionar com os amigos dela, a verem coisas divertidas para ela. Então, a gente vai se adaptando e não vendendo uma ideia, mas vendendo entretenimento e relacionamento. Então, dá para vender entretenimento e relacionamento sem ser chato. E dá para vender isso também sem ser ridículo, sem ser aquela pessoa que fica lá dançando à toa, sem ser aquela pessoa que é humorista profissional, por exemplo. Existe jeito de fazer isso e eu vou trazer exemplos práticos para vocês. E aí, um terceiro pilar importantíssimo sobre o uso das redes sociais. A gente não compete pelas pessoas. A gente não precisa das pessoas. A gente precisa da atenção das pessoas. A gente precisa daquele um minutinho para conseguir falar com elas, sabe? Então, quando você pensa em impactar as pessoas, não é só, ah, impactei um milhão de pessoas com o meu vídeo viral. Você fez lá, viralizou e chegou em muita gente. Agora, chegou em quem, de fato, prestou atenção? Em quem, de fato, vai conseguir entender o que você falou, o que você fala, ou a sua pauta? Isso é que é importante. E onde está a atenção das pessoas nas redes sociais? Onde está... Olha, tem certeza que tem gente nos assistindo hoje, agora, ao vivo, está com o celular em outra aba, está olhando a rede social. Hoje já é muito comum isso. A atenção das pessoas está difusa. E vamos falar a verdade? A atenção das pessoas está em cima da fofoca na rede social. É o que as pessoas querem saber. As pessoas querem saber lá da separação do belo, querem saber aqui do novo bebê dos influenciadores. Quer saber do jogo do Flamengo? Tem flamenguista online aí com a gente? Sempre tem flamenguista. Eu adoro usar isso na minha palestra, porque sempre tem alguém que fala, eu sou Flamengo. Até quer saber do BBB, quer saber do namorado, de não sei quem. O brasileiro gosta é dar fofoca na rede social. A gente não compete, então, com a pessoa que está mais, digamos assim, atenta àquilo que a gente tem para falar. A gente, às vezes, tem pautas importantíssimas. São tantíssimas, importantíssimas para serem colocadas para a população. E onde as pessoas querem colocar a atenção delas? Nisso aqui. Então, se a gente não adaptar o nosso conteúdo para trazer as nossas pautas importantes para a frente, as pessoas vão perder a atenção delas para isso aqui. E aí você não concorre com o seu adversário político quando você fala em redes sociais. Quando chega algum cliente da política para mim e fala, mas fulano tem 300 mil seguidores, eu tenho 20 mil seguidores só, como que eu faço para ganhar o tanto de seguidores que essa pessoa tem? Eu falo, seja polêmico, seja fofoqueiro, traga conteúdos que interessem as pessoas nesse sentido. Porque, assim, a competição dentro da internet, dentro das redes sociais, ela não é de político para político. A competição é de atenção. A competição é com o que está saindo lá no perfil da fofoca, no perfil da novela, no perfil do entretenimento. Então, a gente não deve ficar olhando o nosso parceiro de briga política, digamos assim. A gente não compete com ele. A gente compete com um gatinho fofo, com o vídeo do cachorrinho, com as férias do pessoal na Maldivas. Mas é com isso que a gente compete. Então, sempre que vocês forem pensar num conteúdo, tenham isso em mente. As pessoas que estão atrás de entretenimento na rede social, elas vão parar para prestar atenção no que eu tenho a dizer? Então, é uma outra forma, uma outra perspectiva para que vocês tenham a atenção em cima do conteúdo de vocês e da forma de trazer. Porque mesmo sendo pautas importantíssimas para a nação, como disse a senadora, às vezes vocês perdem a atenção das pessoas para isso. Se a gente não souber colocar da maneira certa. Então, eu vou ensinar para vocês aqui agora algumas técnicas de como se adaptar ou como colocar o conteúdo de vocês de uma forma e que vão interessar as pessoas e que isso vai ficar mais atrativo nas redes sociais. Então, para ganhar atenção, é preciso saber contar histórias. Vocês já ouviram falar de um termo chamado storytelling? Quando a gente para para ouvir uma história, a gente começa a engajar com ela. E a gente tem que conhecer as técnicas para conseguir contar boas histórias para que as pessoas prestem atenção naquilo que a gente tem para falar. Se você for pensar bem sobre isso, esse negócio de storytelling ou essa técnica existe, assim, vamos dizer que Jesus já fez isso, né? Ele era um bom contador de histórias nesse sentido. Ele agregava as pessoas em torno das suas histórias. Ele trazia as pessoas para perto de si em torno das suas histórias. Então, assim, não é uma técnica nova, aquilo que eu vou dizer para vocês, mas é uma técnica já muito adaptada para as redes sociais. Então, para contar uma boa história, o que a gente precisa? Conquistar as pessoas. A gente não conquista o voto, e eu acredito que as palestras da manhã trouxeram um pouco dessa perspectiva. A gente não conquista o voto pedindo voto. A gente conquista o voto quando a gente conquista o coração do eleitor. Como que eu faço para conquistar as pessoas? Eu tenho que seguir umas etapas. Eu tenho que, primeiro, colocar algumas coisas antes para que eu conquiste o coração para depois ele, de fato, me dar o voto lá na urna. Porque a mobilização do voto, que é o ato de ir lá votar e colocar o seu número, é a última dessas etapas. Se a gente ficar só pedindo voto, pedindo voto, vote em mim, eu sou pré-candidato. Esse negócio, por exemplo, inclusive, que muitos pré-candidatos hoje estão agoniados. Preciso falar que sou pré-candidato? Eu tenho que postar sobre isso? Eu ainda não publiquei que eu sou pré-candidato. As pessoas estão fechando o voto com o outro. Isso é balela. Esqueçam esse assunto de, se eu não falar, o voto vai para o outro. A gente está em maio do ano eleitoral. Sabe quando é decidido o voto para vereador? Na última semana. É na última semana de eleição em que as pessoas, e aí eu estou falando do eleitor médio, não estou falando das pessoas que trabalham com política, porque a gente que trabalha com política é doido, a gente olha política o tempo inteiro, a gente está falando de política há mais de anos já, de olho nessa eleição. A gente não é todo mundo, já dizia a nossa mãe, e é verdade. Quem trabalha com política não pode servir de base para tomar decisão, porque o eleitor médio não está olhando para isso ainda, e ele não é igual a gente. O eleitor médio vai pegar a última semana da eleição e falar o seguinte, quem era mesmo aquele candidato que tinha mais a ver comigo? Ah, lembrei. Aí ela vai lá olhar, vai olhar o número e vai votar. É isso. Não está acontecendo esse movimento de já fechar voto. Você não precisa se desesperar, fazer o seu lançamento, ficar publicando em tudo quanto é lugar na sua rede social, de que você é pré-candidato para segurar um voto que não pode ser segurado, porque ele não foi dado. Se você, por acaso, nas suas reuniões, na hora que você começa a falar, alguém já falou para você assim, ah, mas eu já estou fechado com fulano. Se você já passou por essa situação, entenda o seguinte, o seu conteúdo é chato, ele não quer te ouvir, e aí, por isso, ele está falando que já está com o outro para você parar de falar com ele. Então, não é verdade que as pessoas estão fechando voto de vereança nesse momento. Não desistam de fazer um trabalho melhor, de adaptar o conteúdo de vocês para falar com quem está lá na outra ponta. Se você for interessante o suficiente com essas pessoas, elas vão parar para te ouvir. E se você não falar em pré-candidatura, elas vão te ouvir mais do que se você falar que é pré-candidato, nesse momento. Existe momento para lançar a candidatura. Não é agora. Agora é o momento de você se conectar com as pessoas, falar das pautas que interessam a elas, se organizar para fazer um conteúdo de rede social interessante para agregar. Não é o momento de vocês ficarem fechando, apertando a mão da pessoa e falar, lá no dia 6 de outubro, conto com você. Até porque isso é campanha extemporânea, e vocês também têm conteúdos de legislação para vocês entenderem que isso pode ser algo que prejudica a campanha de vocês, porque não pode fazer campanha extemporânea. Então, assim, relaxem com esse negócio de preciso falar nas minhas redes sociais, sou pré-candidato. Quanto menos vocês falarem sobre isso e mais se conectarem com as pautas e as pessoas, melhor para vocês. Então, vamos lá. Para quais etapas a gente tem que passar? Eu costumo dar esse exemplo aqui fazendo uma associação com o casamento. Nenhum rapaz e nenhuma mocinha chegam no casamento porque o rapaz acabou de pedir ela em casamento. Não é assim, olha, a gente se conheceu agora, eu acho que a gente pode fazer um trabalho legal juntos ou ficar legal juntos, vamos nos casar. Casamento não acontece assim. A mobilização do casamento não acontece assim do dia para a noite. Tem que existir a conquista do coração. Então, o voto é a mesma coisa. Primeiro a gente sensibiliza, depois a gente motiva, depois a gente mobiliza. O que são essas etapas? A etapa que a gente está hoje, em pré-campanha, por exemplo, é uma grande etapa de sensibilização. Então, por isso que você precisa perceber se você já não está pulando a etapa falando de voto, que é a mobilização, e você tem que voltar agora para a etapa de sensibilização. O que é a etapa de sensibilização? É quando eu gero empatia com a pessoa que está do outro lado me ouvindo. O que é gerar empatia? É quando a pessoa percebe que o que está dentro da cabeça dela também está dentro da sua cabeça. Então, quando você vai para uma reunião, por exemplo, de bairro, você abre essa reunião falando nomes das pessoas que estão ali, falando o nome da rua, falando o nome de um comerciante, falando o nome de uma diretora de escola, de um influenciador daquele bairro, de uma liderança, você causa sensibilização, você causa empatia naquelas pessoas. Elas começam a pensar, poxa, essa pessoa sabe do que eu estou passando, ela conhece o meu bairro, ela conhece a minha vizinhança, ela conhece a minha comunidade, ela sabe o que está na minha cabeça. E aí eu começo a gerar sensibilização. E isso também acontece na rede social. Se na minha publicação da rede social eu já saí direto falando alguma coisa, empurrando o meu conteúdo igual ela abaixo de alguém, eu estou tentando mobilizar sem sensibilizar. Então, na hora que você vai publicar algo, pense, o que eu falo para o meu público-alvo, para quem eu quero que me ouça, e que vai parar e ela prestar atenção, e ela entender que aquilo está na cabeça dela e também está na minha cabeça. Porque é isso que vai gerar, depois, o voto, sabe por quê? Porque o vereador é a pessoa que representa melhor aquela população. E o voto de vereador, ele é muito específico, ele é muito regional, ele é muito comunitário. Então, se você não formar, na cabeça dos seus eleitores, a ideia de que você conhece a realidade deles, depois não adianta mobilizar e pedir o voto, porque você pulou essa etapa. Ela não te enxerga como um representante. Então, a sua representação pode ser regional, pode ser de um bairro, pode ser de um pedaço do bairro, a sua representação pode ser temática. Por exemplo, eu estou vendo, eu viajo o Brasil, dou muito palestra e estou vendo bastante, por exemplo, temas novos aparecendo esse ano. Por exemplo, em grandes cidades, temos a representação das mães autistas, de autistas, mães atípicas, que eles chamam, que representam, às vezes, uma parte do eleitorado bem importante naquela cidade. Então, a sensibilização do conteúdo precisa ter a ver com quem você vai falar. Se é com o pessoal do bairro, se é com o pessoal que tem a mesma causa que você, que vive o que você vive. Então, toda vez que você for produzir um conteúdo, você faça uma revisão nesse conteúdo e veja, tem algo que eu estou falando que está na cabeça da pessoa com quem eu quero impactar? Se não tiver, coloque. E quanto mais específico, melhor. Aí você não vai ser aquela pessoa genérica que vai ficar tentando falar com todo mundo, porque vereador não precisa do voto de todo mundo. Muita atenção. E nem prefeito, porque prefeito precisa da metade mais um dos votos. E vereador precisa menos ainda. Então, não tenham medo de desagradar algum grupo quando vocês colocam algum conteúdo. Porque quanto mais específico vocês forem, naquilo que vocês acreditam, naquilo que vocês colocam, mais identificação você vai fazer com o seu público, mesmo que você tenha que abrir mão de outro. E isso é muito bom, porque aí você vai virar a pessoa que mais gerou empatia com aquele público. Não vai virar aquele candidato que fala com todo mundo. Depois que você sensibilizar, lá na hora da campanha, você vai começar uma coisa que chama motivação. A motivação é a hora que você dá os motivos para a pessoa votar em você. É a hora que você fala, olha, agora eu sou candidato. Agora eu tenho essa proposta para levar para a Câmara dos Vereadores. Agora eu tenho esses motivos para você votar em mim. Eu vou ser o representante dessas pautas aqui. Então, na hora que você vai falar de candidatura, você começa a motivar essa pessoa a enxergar em você um representante de fato. E aí, só depois de passar por essa etapa, é que você vai começar a falar assim, Então, beleza, você que já enxergou que eu tenho e leva a mesma vida que você e eu sou um bom representante. Você já enxergou motivos para votar em mim. Agora, o que você candidata, candidato, precisa fazer? Só amarrar o lacinho desse voto. É só falar assim, o número é tal. E aí, são as últimas semanas de campanha que você vai bater o número, vai falar bastante. Eu estou vendo candidato hoje, em maio, preocupado em falar número. Além disso ser ilegal, não adianta porque você não passou por essas etapas. Então, tira o print aí, anota essas etapas, já anota as ideias que vocês estão tendo aí, os insights que vocês estão tendo durante a palestra para vocês colocarem essas etapas em prática na campanha de vocês. E aí, eu vou mostrar um exemplo dessas etapas em um post que eu criei, especialmente como se fosse uma candidata mulher para vocês. Então, quer ver um negócio que candidato faz? Quer dar feliz dia da árvore? Quer dar feliz dia do pipoqueiro? Feliz dia do não sei o quê? Aquilo que, às vezes, nem conecta com a campanha dele. Mas existem, de fato, algumas datas comemorativas, e que é importante para o pré-candidato, tem a ver com a história dele, às vezes, ou dela. Então, para aquilo que foi importante para vocês, façam, sim, um post de homenagem. Mas façam um post de homenagem tipo isso aqui. Vou ler para vocês. Isso aqui é como se fosse um feliz dia dos professores, e dia dos professores acontece no meio da campanha. Se eu não me engano, é 15 de setembro. Então, já fica a dica aí de como vocês vão se posicionar no dia dos professores. Feliz dia dos professores. Em vez de eu fazer aquele card no Canva, que fica uma coisa que todo mundo faz, o que eu vou fazer? Vou pegar uma foto minha com uma professora minha. Eu, no tempo de escola, eu, no tempo que eu encontrei uma professora depois de adulto, eu, no tempo da faculdade, eu vou contar uma história minha com uma professora ou um professor. E olha só esse texto que eu trouxe aqui de base para vocês usarem. Me lembro muito bem do dia em que essa foto foi tirada. Foi no mesmo dia que a minha professora de matemática mandou um bilhete para os meus pais. Não sei como funciona hoje, mas naquela época era assim. Você bagunçava e os professores mandavam bilhetes para os pais. E você precisava devolver no dia seguinte assinado. Quem aqui, com certeza, com mais de 30 anos, já passou por uma situação dessa? De ter que levar na agendinha a advertência para voltar com a assinatura do pai ou da mãe. Muita gente se identificou com esse primeiro parágrafo. O que eu estou fazendo nesse primeiro parágrafo? Sensibilização. Eu estou fazendo aquela etapa. Eu estou falando para as pessoas, eu sei, eu passei o que você também passou. A gente é parecido. Continua me ouvindo. E aí eu continuo. O daquele dia veio da professora Margareth, que me acompanhou desde a quinta série até o início do colegial. Ela me pegou conversando quando explicava a matéria e achou que eu merecia um alerta. Ok, aquele dia foi ruim. Fiquei de castigo por uma semana, mas foi graças a ela que desenvolvi a minha paixão por números, o que me fez depois estudar a administração pública e chegar até aqui. Professora Margareth, se essa publicação chegar até a senhora, quero que saiba que lhe agradeço por nunca ter desistido de mim. Feliz dia dos professores. Olha só qual é a dificuldade de a gente publicar um negócio desse aqui. Será que eu preciso de uma equipe para fazer um post como esse, para eu contar uma história legal como essa, para as pessoas se identificarem comigo, para as pessoas perceberem, por exemplo, que eu respeito os professores. Não precisei de nada, não precisei nem de um assessor de comunicação para me ajudar. Contei uma história minha em que eu passo os meus valores. Porque quem respeita professor e quem ia buscar a assinatura dos pais não alerta no caderninho quando bagunçava na escola, respeita os pais também. Você já passou valores morais aí. Depois, eu passei a minha empatia com as pessoas que têm mais ou menos a minha idade. Às vezes, esse é o meu público-alvo, porque eu contei uma coisa muito específica da época. Eu usei uma história real. As pessoas se conectam com histórias reais. muito melhor do que um cardzinho aleatório com uma maçã em cima de um livro falando o Feliz Dia dos Professores. É você fazer algo como isso. E isso serve para tudo. Se você chegou até aqui querendo ser candidato ou candidata à vereadora, quer dizer que você tem história. Quer dizer que você tem algo a contar. Quer dizer que você tem algo a contribuir. Então, use disso. Isso é a sua maior ferramenta para as suas redes sociais. Mais exemplos aqui. Outro exemplo aplicado de Storytelling. Uma técnica que não tem nada de difícil. É só a gente se colocar na posição de ser humano atrás daquela tela. Então, vou passar rapidamente aqui, porque vocês vão ter acesso. Quem tem o cadastro, quem fez a inscrição, tem acesso à apresentação. Não é isso? Isso. Então, quem quiser a apresentação, tem que fazer o cadastro, a inscrição. Consegue pegar esses exemplos, inclusive, para replicar no dia a dia da campanha. Esse outro exemplo aqui. Há cinco anos, eu faço o mesmo trajeto pelas manhãs. Levo a Daniela, minha filha, para a escola e de lá eu vou para o trabalho. Quantas e quantas mães nesse Brasil fazem isso? Acorda todo dia, passa pelo mesmo trajeto, leva os filhos na escola e depois vai para o trabalho. Criou sensibilização na primeira linha. Então, você já mostrou aqui, por exemplo, ela deve ter ali uma pauta relacionada à mulher, uma pauta relacionada ao bairro dela, uma pauta relacionada a filhos. Então, vamos continuar. Entre a minha casa e o destino final, eu passo pela Avenida Alberto Barros. Sensibilização, de novo, está pontuando. Ela está falando de coisas específicas. Mas também passo por ruas menos movimentadas, como a Rua do Carmo, que é onde a minha filha estuda. Quem é desse bairro, vai ouvir esse post, vai entender do que ela está falando? Vai. Ela vai começar a se posicionar como uma pessoa que conhece o bairro? Sim. Está tudo legal. Ela está fazendo certinho aqui. Em todos esses anos, eu andei por essas calçadas e posso garantir que nenhum vereador deve ter feito esse caminho. Porque se andou e nada fez, é uma pessoa que não tem amor pela região e nem pelas pessoas que moram aqui. Ela precisa falar que ela é pré-candidata? Está na cara, pelo texto, como ela está se posicionando. Mas ela não está afastando falando de candidatura. Ela está aproximando as pessoas, falando de um problema que todo mundo conhece. Ainda colocando na conta dos vereadores de que ninguém nunca foi ali. Ou seja, o bairro não tem um representante. numa frase, num parágrafozinho, ela já deu recados importantíssimos para quem está lendo e começou a se aproximar dessas pessoas. Aí ela conta uma história desse bairro, não sei o quê, e termina falando o seguinte. A prefeitura não terá mais como fechar os olhos para o Jardim Humoarama e seus moradores. O que ela fez? Se posicionando como uma referência para as pessoas do Jardim Humoarama, com uma frase. E terminando com uma chamada para uma ação. Olha, quero lhe pedir uma coisa. Estou organizando um cadastro de pessoas que querem essa mudança e, para isso, preciso que você envie seu nome para o meu WhatsApp. Muito obrigada, você pode contar comigo. Não pediu voto, não falou em candidatura e, ao mesmo tempo, se aproximou com essa população. Num textinho simples, sem nenhuma firula ou nada que o impeça de fazer algo parecido. Outra coisa que é bem interessante para campanhas que não vão ter muitos recursos. Desde 15 de maio, que foi quarta-feira, está permitido fazer arrecadação. Ou seja, a famosa vaquinha, o crowdfunding, você contratar uma plataforma para fazer arrecadação de dinheiro. E, se você está aí do outro lado pensando que ninguém doa dinheiro para candidato, você está redondamente enganado. Porque eu já fiz campanha em que mil reais, às vezes, fez a diferença, porque esses mil reais depois virou impulsionamento para falar com as pessoas de um bairro na última semana para gravar o número do candidato. Então, é muito possível que, se você fizer uma boa campanha de arrecadação, você consiga um dinheirinho que vai ajudar uma coisa a mais ali na sua campanha, que seja um impulsionamento, por exemplo. Mas, vamos lá. Como você pede dinheiro para as pessoas? Fazendo as mesmas etapas. Sensibilização, motivação e mobilização. Pedindo dinheiro no final. Você não sai pedindo dar 10 reais para a minha campanha, dar 15 reais para a minha campanha, dou aqui nesse link, isso não vai dar certo mesmo. Mas, se você fizer algo assim, bom dia, fulano, tudo bem? Um e-mail, por exemplo. Você pegou lá um cadastro das pessoas no WhatsApp, no e-mail, e mandou um e-mail. Hoje, começamos uma caminhada para promover as melhoras na administração da nossa cidade. E, principalmente, aqui na Vila Kennedy, que tem problemas com a falta de saneamento, com ruas em esgoto a céu aberto, deixando as pessoas doentes. Essa caminhada tem uma data especial, no dia 6 de outubro, o dia da eleição. O que fizemos até aqui nesse dia é o que definirá se o nosso projeto irá adiante. Ou seja, você apresentou o seu projeto, você apresentou as suas pautas, e falou, olha, a gente está aqui com uma dificuldade de seguir, se a gente não tiver um apoio financeiro. Eu passei meses escutando as pessoas nas ruas, ouvindo a reclamação, e vi que a mudança é possível. Para que tenhamos sucesso, preciso fazer a nossa comunicação chegar nas pessoas. Ou seja, a ligação entre o problema e a solução é, agora, a gente tem que chegar em mais pessoas. Para chegar em mais pessoas, eu preciso de mais material de campanha, eu preciso fazer impulsionamento. Aí você vai explicar como você vai usar esse dinheiro na campanha, para a pessoa entender que ela não está dando dinheiro para você, e sim para a causa que você representa. E aí ela fala sobre isso, e depois fala o seguinte, fiz as contas e vi que precisamos de 10 mil reais, aí você põe o valor da vaquinha que você achar interessante, para chegar em todas as pessoas do bairro, usando o Facebook, o Instagram. Então, eu posso contar com você, clica nesse link e dou em 10 reais. A chance da pessoa dar esses 10 reais agora é muito maior do que se você simplesmente mandasse olha, a minha campanha tal me dá 10 reais. E sabe o que é a maior vantagem de ter um eleitor que doou algum valor que seja 5 reais para a sua campanha? Esse é um eleitor muito mais engajado com você. Ele é um eleitor que vai pedir voto para você. Porque se ele for capaz de tirar dinheiro do bolso para te dar, ele também é o seu militante premium, digamos assim. Ele está pagando para participar da sua campanha. Você aproveita essas pessoas de uma forma mais inteligente. Você traz essas pessoas para dentro da campanha para espalhar o pedido de voto. Ela se sente muito representada por você. Então, é uma forma de ter a sua campanha expandida. Então, as etapas da comunicação estão em todo lugar. Se você vai pedir um aumento no seu trabalho, você vai chegar pedindo um aumento direto para o seu chefe? Não. Você vai explicar. Você vai fazer uma sensibilização. Você vai fazer uma motivação. Aí, depois, você vai pedir um aumento. A sensibilização, motivação e mobilização estão em todo lugar, inclusive no pedido de voto. Então, campanha chegando. Para a campanha em andamento, você já sabe como posicionar o seu conteúdo. Sensibilize com o conteúdo. Motive na hora certa. Imobilize só na hora certa. A mobilização de agora é isso aqui. Ou é pedido de apoio para a vaquinha, ou é chamada para o WhatsApp, ou é algum cadastro. Não é pedido de voto. E a base do seu conteúdo para redes sociais é a sua história. Então, se você tem pouca memória da sua história, eu sugiro que você faça um exercício. Aproveite esse fim de semana, esse intensivão. Tantas coisas, às vezes, vindo aí de informação para você, gerando pensamentos, ideias que você está tendo aí do outro lado da tela. Anote tudo. Faça um exercício. Lembre da sua história. Anote as datas comemorativas que são relevantes para você. Às vezes, a data, por exemplo, do seu casamento, que vai ser, sei lá, esse mês, mês que vem, depois, pode ser algo relevante para você contar também uma história. Comece a ligar o que você viveu com o que você quer mostrar para as pessoas que são a sua base ideológica, a sua base de trabalho, as suas pautas e como isso se conecta com as pessoas. Não tem espaço para aquele chamado pintinho amarelinho na política. Sabe o que eu chamo de pintinho amarelinho? Por causa de granja. Na granja é todo mundo igual. Candidata a vereador parece todo mundo igual. Ah, eu... É aquela propaganda lá, né? Assim, vote não sei o quê pela saúde da minha cidade. Ou vote porque eu vou trazer mais educação para essa cidade. Aquilo lá não conecta. Quem é o eleitor que vai ver aquela propaganda de dois segundos, um candidato falando que vai lutar pela saúde da cidade e vai se conectar, acreditar, a ponto de escolher aquele número e votar? A gente está se enganando se a gente acha que isso acontece. Por que não acontece? Então, quando vocês fizerem esse discurso genérico, esse discurso que não se conecta com ninguém, vocês estão sendo um pintinho amarelinho numa granja. Vocês estão sendo igual a todo mundo e não se diferenciando. Então, eu trago essa imagem bem... bem esdrúxula aqui no meio de uma palestra justamente para causar em vocês essa sensação e que vocês tenham isso como base na hora de decidir. Ah, a minha pauta vai ser saúde. Tá, mas saúde todo mundo fala. Então, o que eu vou falar? Vou falar de saúde da mulher? Vou falar de saúde a favor de médicos aqui na cidade? Você vai precisar ser mais específico do que só ficar sendo um vereador padrão, porque isso não vai te trazer voto, principalmente dentro da rede social, em que as pessoas querem o quê? A tal da fofoca, querem entretenimento e você está aqui fazendo uma propaganda muito genérica. candidato a vereador tem que ter cor, tem que ter cheiro, tem que ter gosto, tem que ter mensagem. Você tem que representar uma pessoa, um grupo, que vai te dar votos o suficiente para ser eleito. Então, não fique preocupado em ser aquela pessoa que agrada todo mundo. Você pode olhar a composição da Câmara de Vereadores da sua cidade. Lá não tem um candidato genérico. Não tem alguém que foi eleito baseado num discurso que agradava todo mundo. Sempre vai ter um grupo que não gosta daquela representação. Mas isso não importa se você for, de fato, representante das outras pessoas que gostam. Então, vai ter vereador do campo progressista fazendo lá a campanha deles. Eles não vão brigar com o público conservador que vocês vão brigar dentro do Partido Republicanos. Então, foquem nisso. Falem mais disso. Sejam mais específicos. Sejam mais explícitos, mais abertos dentro da pauta de vocês. Porque aí vocês, de fato, vão se conectar com o público conservador que tem a pauta que vocês têm. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos que eu trouxe de candidatos, pré-candidatos desse momento que eu estou vendo pela internet, que é bem legal. Inclusive, na apresentação vai ter para vocês seguirem essas pessoas. Alguns são alunos nossos que a gente dá palestras e cursos pelo Brasil e já estão aprendendo a fazer e colocando em prática o que eu trouxe aqui para vocês como informação. Eu gosto muito de trazer o exemplo do Tenente Bahia porque ele tem uma pauta muito diferente. Isso, às vezes, é uma dúvida de quem assiste uma palestra como essa. Ah, Natália, mas a minha pauta parece que ninguém fala, então parece que está errado, parece que não vai dar certo. Mas olha só a pauta do Tenente Bahia. O nome dele é Tenente Bahia. Ele é tenente da Polícia Militar. Você acha que a pauta dele é o quê? Segurança? É a primeira coisa que a gente pensa quando vê o nome dele, não é? Sabe o que é a pauta dele? Infância, primeira infância, paternidade é a pauta dele. Sabe por quê? Ele perdeu a esposa no parto da filha. Então, ele foi e se tornou pai sozinho e em luto porque perdeu a esposa. Então, ele tem uma história de vida interessantíssima, porque ele é um cara que superou isso. ele é um cara que trouxe isso para a frente. Inclusive, isso entrando muito em conflito com a imagem que ele tinha como Tenente da Polícia Militar, o que o tornou ainda mais interessante. Então, olha só o tanto que é específico a história dele e o tanto que ele tem engajamento. Olha isso aqui, a rede social dele. Ele tem mais de 500 mil seguidores. Um Tenente da Polícia Militar que não fala de segurança, fala de primeira infância. Ele casou de novo, teve um outro filho e ele fala muito da história dele. Se vocês entrarem nesse perfil, vocês vão ver. Ele traz muito do que está dentro dele, do que ele viveu. É assim que ele se conecta com as pessoas. Então, olha só o tipo de conteúdo que ele faz. rosa com uma menininha linda, que é a filha dele, na capa. Isso tem a ver aqui com Tenente Bahia? E só pelo fato disso não ser muito esperado, causa e intriga muita curiosidade nas pessoas. Que aí ele consegue competir pela atenção das pessoas. Como assim um Tenente Bahia postando um post rosa? Vou ver o que é. Três dicas para quem está tentando fazer o bebê tirar a chupeta. Com quem ele está conversando? Com mães. Isso é muito legal. Porque ele pode ser um representante de mães lá na cidade dele. Uma mãe teria a segurança de votar num vereador, tenente da Polícia Militar, a favor da primeira infância e que cuida de dois filhos? Olha, eu vou te dizer que, como mãe de duas, eu votaria nele. Eu sentiria nele um poder de representação. porque eu sentiria nele a capacidade de me representar. Então, vamos ver aí alguns outros exemplos. Olha só, quando você vai tirar foto com alguém, pede para quem está tirando foto, tirar foto do sorriso da pessoa que está te acompanhando. não tira a foto de você como centro do universo. Você, candidata e candidato a vereador, você está colocando o seu nome à disposição das pessoas como um representante. Você não é o centro do universo, mesmo que seja a sua rede social. Olha que foto linda que o Tenente Bahia tirou. Olha o sorriso dessa mãe recebendo um presente dele aqui. Olha ali do lado, ele com uma colega de trabalho ali da polícia. Olha o sorriso dessa pessoa. Olha a espontaneidade. Vamos parar com aquelas fotos do tipo fichamento de delegacia, todo mundo assim? Isso não agrega. Isso não é legal. Tem uma reunião acontecendo? Pede para tirar foto espontânea. Pede para tirar foto na hora de uma risada, se for um tema que permite uma risada, é claro. Se for um tema sério, pede para tirar uma foto você apertando a mão de alguém com uma cara séria. Não vá fazer foto do tipo fichamento na polícia. Aqui é um videozinho bem legal que ele... Isso aqui é muito possivelmente, ele não tem equipe trabalhando. Ele comprou um tripé, colocou lá na casa dele e conta a história dele. Então, vou passar aqui rapidinho para vocês verem um vídeo de rede social dele. e como que ele entende que ele está em uma etapa de sensibilização, ele está entendendo que ele compete pela atenção das pessoas e ele está entendendo tudo o que eu contei aqui para vocês, que as pessoas escolhem o que vê. Então, olha só até como ele começa esse vídeo. Tem que dar um play aí. E aí, eu tenho uma frase aqui que fala que eu nunca envergonho a minha fé na minha família ou os meus camaradas. E que eu nunca envergonho a minha fé, porque a fé que eu tenho dentro de mim, a fé que eu tenho na minha religião, a fé que eu tenho em Deus, eu não posso envergonhar a minha fé. Eu não posso envergonhar a minha família de desistir. E eu não posso envergonhar meus amigos, porque eu nunca envergonhei a minha fé, a minha família e os meus amigos. Então, e... E essa tatuagem da minha filha foi quando a enfermeira entregou a Sofia e encarimbou o pezinho. Então, eu tatuei aqui e toda hora eu precisava olhar para essa frase, precisava olhar para o pezinho dela, porque ela precisava muito de mim. Cara, aí eu fui começando a ser uma inspiração para mim mesmo, para a minha filha. E eu queria ser o melhor pai para a Sofia. E aí, eu tenho uma frase aqui que fala que eu nunca envergonhei. Então, vamos lá. Ele pôs, com certeza, um telefone na frente dele, gravou um vídeo contando uma história dele. Uma história que gerou curiosidade, uma história do porquê que ele está falando disso, uma história que passou os valores morais que ele tem. Ele está fazendo uma etapa de empatia, de sensibilização, porque ele quer, com certeza, um eleitorado mais conservador, ele quer falar com uma mãe, ele quer falar com um pai. E estão todos os elementos dentro desse vídeo cumprindo esse papel. Então, todo o ato de comunicação conta. Isso é muito importante. Quando você opta, por exemplo, por colocar na sua rede social uma foto, bebendo uma cervejinha no fim de semana, você vai falar com um público conservador. Você acha que isso vai comunicar o quê para as pessoas? Então, muito cuidado com o que você escolhe expor, porque as pessoas observam tudo. Observam como ele está vestido, observam o que ele está falando, observam como ele trata e fala da filha dele, para saber se isso é verdadeiro. Então, usem desses exemplos para vocês perceberem se o conteúdo de vocês está seguindo essa mesma linha. Não é para vocês usarem as referências como que precisa ser esse candidato. Não é isso. Não é imitar um candidato que existe. Mas é perceber como eles usam o conteúdo a favor da candidatura deles. Sem falar que é candidato. Sem falar. Mais exemplos deles. Você tirar a foto de um porta-retrato, contar uma história das fotos desse porta-retrato. Tem muita possibilidade de conteúdo no seu dia a dia, na sua vida, no que você tem no seu cotidiano, no que você tem de vivência. Esse aqui também é um vereador já eleito, vai para uma reeleição, e que eu gosto muito dos conteúdos dele, que é o André. Ele é de uma cidadezinha, do interior de Pernambuco. Então, quando você às vezes tem a resistência, você fala, não, porque o Tenente Bahia, por exemplo, é de São Paulo, uma cidade grande. Ah, ele tem jeitos de fazer isso. Pô, olha o que o André faz numa cidade do interior de Pernambuco. E tu tem alguma história que tu lembra, assim, que a gente brincou aqui, que participou comigo, alguma coisa? Tem campeonato de futebol ali. Tu lembra, né? Campeonato de futebol ali, a gente jogava ali na frente da tua casa ali. Sim. Foi, né? Quem é que organizava? Tu. Não, era... Era... Neguinho, pô. Neguinho organizava, e tinha as medalhazinhas também, que tu trazia. Era ele que trazia, pô. Era ele que trazia, né? É. Tinha as medalhazinhas. E jogava de queijo. Zagueiro. Zagueiro, é. Eu ficava na parte de trás, zagueiro. Sempre foi um cara bom, respeitador. E hoje, que a gente cresceu tudinho, ainda fico surpreendido ainda da pessoa chegar, lutar, guerrear, que você vai em porta em porta, tudinho. Falando tudinho. Reveriador, bem votado. Orgulho é orgulho, pô. Olha só, qual a dificuldade de vocês chamarem alguém que você conhece bater um papo, gravar esse papo e publicar na sua rede social? Colocar nesse papo informações que são relevantes para o seu público? Olha, só o fato de ele estar conversando com outra pessoa da cidade, que às vezes falou um nome ali que a gente não conhece, mas quem é da cidade conhece. O sotaque é uma forma de ele colocar o sotaque dele para jogo, para mostrar que é de lá mesmo, que ele conhece aquilo lá, para mostrar que ele jogava futebol de várzea ali na cidade, para mostrar, por exemplo, que ele é uma pessoa comum, uma pessoa que jogava como zagueiro, ou seja, ele não devia ser aquele exímio jogador de futebol, no futebol de várzea ele foi ali colocado como zagueiro. Então, assim, não é complicado fazer. É só você ter essa chavinha virada para como o conteúdo que você tem ou a sua história pode virar outras coisas, outros conteúdos que vão interessar as pessoas. Esse aqui é até um exemplo também interessante, porque às vezes a gente fica preocupado de que eu queria participar das trends do TikTok, do Instagram, eu queria participar, como eu faço isso ligado à minha candidatura? Muita gente fica preocupada de como usar a trend e às vezes acaba usando de forma equivocada ou fica fora do tom. Olha esse exemplo aqui, como ele ficou dentro da expectativa de um pré-candidato a vereador, por exemplo. Eu sou vereador e é claro que eu já recebi alguns pedidos absurdos tipo esse aqui. Tô Caio, se você me arrumar um caminho de brito eu vou te apoiar esse ano. Eu sou vereador e é óbvio que eu já fui atacado por votar contra o aumento do meu próprio salário. E eu, Caio, eu sei que você realmente veio de de birço, sangue de primeira. Eu sou vereador e é claro que eu não defendo bandido e é por isso que eu aprovei uma lei que proíbe condenados a assumirem cargos públicos aqui em Uberaba. Eu sou vereador e é claro que eu criei a primeira lei de incentivo pra atletas de alto desempenho, o Bolsa Atleta. Eu sou vereador e é óbvio que eu abri mão das diárias de viagem que é o dinheiro que os vereadores recebem quando eles viajam. Eu sou vereador e é claro que as pessoas perguntam pra mim como é que tá aqui o trabalho na prefeitura. Vereador não trabalha na prefeitura. Eu sou vereador e é claro que eu não abri mão da minha coerência e do que eu acredito por conta de cargos na prefeitura. Eu sou vereador e é claro que eu cheguei aqui na Câmara sem ter família na política, sem usar dinheiro público, me preparando bastante pra esse cargo. Eu sou vereador e é claro que eu já economizei mais de 800 mil reais trabalhando com metade dos assessores e fazendo processo seletivo. Eu sou vereador e infelizmente muita gente não me conhece. É você que paga o nosso salário. Me acompanha aqui no Instagram pra você ficar por dentro do nosso mandato. Olha quantas mensagens esse candidato passou num videozinho de trend que chama a atenção das pessoas que estão na rede social. Ele passou quais são os valores que ele defende, ele passou as pautas de trabalho dele, ele passou o fato dele ter um mandato e você não conhecê-lo. Ele conseguiu mexer com as pessoas usando muito bem a trend do dia a dia da rede social pra chamar a atenção, mas levar a mensagem que ele tem. Ele levou aquilo que ele quer que as pessoas saibam. Ele não fez por fazer, ele não fez de qualquer jeito, ele fez pensando o que é que quem parar pra assistir deveria saber sobre mim, sobre o que eu faço, sobre o que eu tenho de proposta, sobre a minha história, sobre as minhas pautas. Então, toda vez que vocês forem pensar num conteúdo, vou usar uma trend porque eu acho que é legal. Usem de forma intencional, colocando propósito naquilo que vocês fazem, trazendo as pautas que vão se conectar com as pessoas que você quer falar. Esse aqui é mais um exemplo, trouxe um exemplo de uma mulher, ela é prefeita, e aí tem outros dois aqui de prefeito, na apresentação vocês vão ter acesso completo a esses vídeos, mas que também é bem bonitinho e legal que vocês podem usar de base. Você está vendo que não tem nenhuma produção cinematográfica, coisa de novela, coisa de cinema, que eu estou trazendo coisa de rede social, que às vezes é feito com um microfonezinho que você pode comprar, um telefone colocado ali para filmar, e uma boa iluminação, inclusive uma iluminação ao ar livre, que muitos dos vídeos que eu mostrei aqui são feitos ao ar livre. Eu sou conhecida aqui como a prefeita do asfalto. Nós somos a cidade que mais asfaltou na Paraíba. O governador João, ele teve essa parte, ele asfaltou várias cidades na Paraíba, e a gente foi contemplado com duas ruas. De duas, transformamos em 24. Em menos de um minuto, ela já passou uma grande mensagem. Ela é a prefeita do asfalto. Vocês serão os representantes a vereador de que pauta? Essa mensagem tem que estar clara em toda a comunicação de vocês. E eu acho que aí, aqui também tem um exemplo legal, e aí eu vou já encerrar. Eu sou conhecida aqui como a prefeita do asfalto. Eu quero ser o prefeito que as pessoas... Aqui é um exemplo de um prefeito que usa o chapéu. Eu quero ser o prefeito que as pessoas vão lembrar por aquela pessoa que saiu do meio do povo, que saiu de uma comunidade... Olha o que é mais importante ali. Ele quer ser o prefeito da mensagem que ele tem, que saiu do meio do povo. O que ele tem que mostrar? Que, de fato, ele saiu do meio do povo. Ele se veste como as pessoas se vestem, ele usa os acessórios que as pessoas usam, ele tem o mesmo sotaque das pessoas, ele anda nas mesmas ruas. Então, essa mensagem está passada ali. Para finalizar, eu deixei aqui na apresentação para vocês algumas dicas de como usar melhor a campanha de vocês nas telinhas. Então, é assim, é um checklist para quem se cadastrou e vai levar a apresentação consigo para saber o que fazer daqui até lá na campanha para não deixar coisas serem perdidas aí. Então, é um checklist mais prático. Vou deixar aqui para vocês. Então, checklist de rede social. Tenha em mente que são ambientes para entretenimento e relacionamento. Foi o que a gente falou aqui hoje. Legende os vídeos, organize o seu arroba padrão para as pessoas te encontrarem. não se preocupe tanto com as publicações em tempo real e não diga tudo de uma vez só. Você tem várias mensagens para serem ditas em muitas etapas. Não ache porque você falou uma vez que todo mundo viu. Você vai colocando isso para frente. Você pode fazer impulsionamento, que é pagar para a pessoa, você atingir mais pessoas com aquele seu conteúdo. Então, se você for fazer isso, eu tenho algumas dicas sobre o impulsionamento. você tem que ter clareza da mensagem, você tem que ter conteúdo em primeiro lugar para depois impulsionar. Então, primeiro preocupe-se com o seu conteúdo e depois você coloca o dinheiro para atingir mais gente. Se você for trabalhar com o WhatsApp, tem também algumas dicas de lista de transmissão. Segmentar as listas por temas ou regiões, enviar conteúdo que interesse ao cidadão, autorização expressa para o envio, porque a legislação obriga você a ter uma autorização do eleitor para que você envie. Você não pode pegar qualquer contato e sair falando de campanha com esse contato. Então, vai ficar aí o seu checklist de como você agir com lista de transmissão no WhatsApp. E, para evitar bloqueios também no WhatsApp, que está muito comum, você tem algumas boas práticas para fazer isso. Então, eu espero que tenha sido um conteúdo útil. Eu gosto de fazer palestras úteis, que vocês conseguem pegar a apresentação depois e aplicar, exemplos aplicados e que vocês agora consigam ter essa visão mais estratégica de que vocês colocam lá na rede social está, de fato, sendo visto por um futuro eleitor. E esqueça esse negócio de pedir voto agora. Primeiro conquiste a empatia das pessoas para depois pedir o voto lá na frente. Muito obrigada pela audiência e espero que tenha sido proveitoso para vocês.